Quanto tempo a humanidade vai sobreviver no universo? Há 70 mil anos, a população humana quase foi extinta pelo Super Vulcão Toba. Eu não preciso dizer nada. E é provável que outra erupção similar aconteça nos próximos 10 mil anos. E um Super Vulcão é apenas um dos eventos que pode ameaçar a sobrevivência da civilização humana. O futuro está recheado de perigo. Nesse vídeo, nós vamos ver quais vão ser as grandes ameaças à civilização humana e como os humanos podem sobreviver a elas e estender o tempo de vida da nossa civilização. Inclusive, uma dessas ameaças é uma ameaça que pode destruir até uma civilização que já se espalhou por uma galáxia. Então, vamos começar. O tempo é curto. Parte 1. Sobrevivendo na Terra. A primeira ameaça para a humanidade está basicamente na esquina, que são as consequências das mudanças climáticas causadas pelas atividades humanas. Ah, a sessão de comentários desse vídeo vai ser fantástica. O aumento da temperatura média no planeta significa mais energia para a atmosfera usar em eventos climáticos extremos, que vão desde tempestades extremas até enchentes e secas ficando cada vez mais comuns, o que destrói a infraestrutura e capacidade humana de produzir comida, o que, acreditem, é muito importante para a nossa sobrevivência. Além dos efeitos de curto prazo, o aquecimento do planeta pode causar o derretimento da bacia subglacial Wilkes, que pode elevar o nível do mar entre 3 a 4 metros dentro dos próximos 10 mil anos. E o grande perigo aqui não é que as mudanças climáticas vão matar todos os seres humanos de uma vez só, e sim que um planeta muito mais quente é incompatível com a existência de uma civilização tecnologicamente avançada. Se o pior cenário das mudanças climáticas acontecer, isso pode destruir a nossa capacidade industrial e científica. E sem a capacidade de criar novas tecnologias, nós vamos estar na posição perfeita para sermos vítimas de desastres extremos que vão acontecer cedo ou tarde. Sem tecnologia avançada, a nossa extinção é questão de tempo. Superar esse desafio significa se preparar para lidar e mitigar os danos dos eventos climáticos extremos e mudanças no planeta, mas também aprender a usar formas mais limpas de energia, especialmente a fusão nuclear. Dominar a fusão nuclear mudaria completamente a lógica de produção de energia no mundo. E além de ser uma fonte de energia limpa e perfeita, a fusão nuclear pode ajudar imensamente na exploração espacial em larga escala, que hoje parece ficção científica, mas que vai se tornar essencial para a sobrevivência da nossa expressa a longo prazo, como nós vamos ver daqui a pouco. Se aprendemos a lidar com os eventos extremos do clima do planeta, nós vamos ter a sobrevivência garantida pelos próximos milhões de anos. Ou, pelo menos, até encontrarmos o primeiro evento mais do que extremo. Um evento catastrófico, como a queda de um grande asteroide ou a erupção de um super vulcão, como o de Yellowstone. Super vulcões são um problema sério, e eles podem causar uma destruição enorme de maneira bem imediata. Mas o principal perigo é que eles tenham a capacidade de alterar drasticamente o clima do planeta de maneira muito rápida, causando invernos artificiais que podem durar anos e, com isso, afetarem a capacidade humana de produzir comida. Se a civilização quiser durar bastante tempo, nós precisamos ter planos de mitigação e reconstrução para evitar que um evento assim cause o colapso de tudo que nós construímos e vamos construir. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que esse tipo de ameaça não é algo que necessariamente nos afeta ou vai afetar num tempo que nós temos de vida. Mas se nós pensarmos como humanidade, e em longos períodos de tempo, a estatística não joga a nosso favor. Por exemplo, em cerca de 100 milhões de anos, é quase certo que outro impacto com intensidade parecida com o do que extinguiu os dinossauros vai acontecer. Qualquer resquício de nós já vai ter virado pó até lá. Mas possíveis humanos vivos vão precisar lidar com o problema. Felizmente, nós já estamos aprendendo a lidar com asteroides através do projeto DART da NASA. Nós literalmente fizemos uma sonda colidir com um asteroide e mudamos a trajetória dele com sucesso. E também já temos um catálogo dos asteroides mais perigosos conhecidos e estamos constantemente de olho neles. Os momentos mais perigosos para o impacto fatal são os próximos séculos, enquanto nós ainda não somos totalmente capazes de desviar asteroides. E essa habilidade vai ser bem importante daqui a um milhão de anos. O sistema solar vai receber uma visita não requisitada. Uma estrela vai passar dentro do sistema solar. A invasora é a estrela Gliese 710, que já está vindo em nossa direção. A passagem dela tão perto do Sol vai causar perturbações gravitacionais extremas dos cometas que hoje habitam a nuvem de Oort, que é uma nuvem de cometas que fica no limite do sistema solar. Vários desses cometas vão ser redirecionados para o sistema solar interno. E uma chuva de cometas sem precedentes vai acontecer como consequência. Existe uma chance muito alta de que pelo menos um deles colhida com a Terra. E além disso, existe uma chance de que esse evento ejete o planeta Terra como um todo do sistema solar, transformando o nosso planeta em um planeta órfão. Se isso acontecer e ainda não tivermos colônias espaciais, é fim de jogo para a civilização humana. Que nesse ponto do vídeo teria durado um máximo de um milhão de anos. E essa visita estelar não vai ser nem de perto a única catástrofe que vai ameaçar a vida da Terra nos próximos milhões de anos. Mas eventos extremos vão acontecer com toda certeza. É só questão de tempo. Por exemplo, conforme o tempo passar, o Sol vai ficar cada vez mais quente. Esse é o processo natural de vida da nossa estrela. E com isso, a Terra vai ficar cada vez menos habitável. Até que por volta de um bilhão de anos no futuro, a temperatura média do nosso planeta estará por volta dos 47 graus Celsius. As pessoas do Rio de Janeiro vão lotar as praias de Copacabana. Ou melhor, o deserto de Copacabana. Porque nesse ponto, boa parte da água do oceano já vai ter evaporado. Então se a humanidade quiser durar mais do que um bilhão de anos, nós precisamos ter um plano de fuga da Terra. Mas e se a humanidade acabasse hoje? Você ia conseguir sobreviver? Eu tenho uma péssima notícia pra quem acha que sim. A internet ia cair depois de alguns dias. E com ela, todo o conhecimento acumulado de séculos de ciência da humanidade. Então, pra garantir que isso não aconteça, que tal fazer o curso de Data Science na Alura pra aprender a trabalhar com dados? A Alura é parceira de longa data do canal. E você tem 15% de desconto na sua assinatura do site. Que te dá acesso a mais de 1.400 cursos. Que vão desde inteligências artificiais até Photoshop. Você pode, no conforto da sua casa, aprender as coisas mais revolucionárias que hoje estão definindo o mercado. Então, não perca tempo. Acesse alura.tv barra ciência todo dia. Ou clique no QR Code que tá aparecendo na tela em algum lugar nesse exato momento pra fazer sua matrícula. E agora, de volta ao vídeo, vamos precisar deixar a Terra pra trás. Parte 2. Colonizando o Sistema Solar. Se quisermos sobreviver o máximo de tempo possível no Universo, nós precisamos deixar a Terra e criar colônias funcionais independentes em Marte, nas luas de Júpiter e talvez até no próprio espaço usando naves geracionais. E isso aumentaria drasticamente o tempo de vida da humanidade. Fazendo isso direito, é quase certo que a humanidade conseguiria durar pelo menos até o fim do Sistema Solar. Que tá previsto pra daqui a uns 4 ou 5 bilhões de anos. Ou, pelo menos, esse seria o caso se explosões de raios gama não existissem. Explosões de raios gama são eventos tão dramáticos e energéticos que elas podem acabar com a vida em um sistema solar inteiro, em um piscar de olhos. Quando uma estrela grande, com mais de 8 vezes o tamanho do Sol, termina todo o seu combustível, ela explode em uma supernova, liberando grandes quantidades de energia. Parte dessa energia é disparada como raios gama, que é uma radiação de altíssima energia extremamente perigosa. Por sorte, essa radiação extrema só é emitida em duas direções específicas durante a supernova. E mesmo que uma aconteça próxima do Sol, é improvável que o pior dos raios gama acertem o nosso Sistema Solar. Mas até eventos raros acontecem cedo ou tarde. E é mais provável do que não provável que o nosso Sistema Solar seja atingido por pelo menos uma emissão de raios gama de uma supernova dentro de 500 milhões de anos. E não existe solução pra isso. Se uma explosão de raios gama acertar o seu sistema estelar favorito, ele vai ser esterilizado quase que instantaneamente. Qualquer molécula base de carbono vai ser desmontada pela radiação extrema. E adivinha quem é feito de moléculas de carbono? Ou seja, colonizar o nosso Sistema Solar compraria algumas centenas de milhões de anos de sobrevivência. Ou até tipo um bilhão de anos se a gente tiver muita sorte com quando os raios gama virão. Mas mesmo que a vida no Sistema Solar não possa sobreviver a isso, a humanidade pode. Se nós quisermos sobreviver mais do que 500 milhões de anos, nós vamos precisar deixar o Sistema Solar. Parte 3. Colonizando a Galáxia Se dominarmos naves espaciais à base de propulsão nuclear, especialmente fusão nuclear, é possível visitar as estrelas mais próximas de nós dentro do tempo de vida de um ser humano. Dito isso, essas viagens não vão ser curtas. E provavelmente vão levar décadas. Mas se a ideia é manter a humanidade existindo, nós precisamos levar pessoas o suficiente para terem vidas longas e prósperas fora do Sistema Solar. E de preferência, elas precisam se reproduzir também. Que viagem terrível! Colonizar a Galáxia de forma efetiva e criar colônias independentes do Sistema Solar não vai ser fácil. Na verdade, vai ser um desafio tecnológico imenso para o qual a ciência ainda não tem nem solução. Então vamos olhar um pouco para as ideias da ficção científica. A versão menos usada para colonizar a Galáxia é usar uma nave geracional. Que é basicamente uma sociedade dentro de uma nave. Ao invés de levarmos algumas pessoas por vez, nós vamos levar logo toda a humanidade. E junto de um número grande de pessoas, nós também precisaríamos levar tudo o que elas precisam para continuarem vivas. Comida, água e formas de produzir energia. Não é nada óbvio o quão viável e realista seria construir uma nave dessas. Por outro lado, as alternativas envolvem resolver problemas da ciência que nós ainda nem sabemos se tem solução. Por exemplo, um desses problemas é descobrir como tornar seres humanos biologicamente imortais. Ou seja, acabar com o envelhecimento e morte por doenças. O que nos permitiria viajar entre as estrelas com muito mais calma. De maneira alternativa, nós também poderíamos aprender a suspender e recomeçar a vida de uma pessoa usando criogenia. Que pelo menos em teoria poderia nos ajudar a enviar grandes populações adormecidas até outras estrelas de forma bem mais eficiente. Dito isso, esses dois cenários precisam de tecnologias novas que talvez não sejam nem possíveis. E a versão ideal para a colonização do espaço, pelo menos de forma prática, seria de resolver o problema difícil da consciência e aprender a fazer o upload de mentes humanas em máquinas. Máquinas lidam bem melhor com os perigos do espaço. Então, ao invés de mandar humanos dentro de naves para o espaço, os humanos podem ser as naves. Dito isso, essa solução envolve um dos problemas mais difíceis da ciência e uma das discussões mais fervorosas da filosofia. Se alcançarmos a galáxia e virarmos uma civilização que coloniza outras estrelas, isso torna a humanidade basicamente indestrutível. E só existe um fenômeno que pode afetar uma galáxia inteira e ameaçar a humanidade a partir desse ponto. Colisões de galáxias. Em 5 bilhões de anos, a galáxia de Andrômeda vai colidir e se fundir com a Via Láctea. E o perigo aqui é a versão radical da visita de uma estrela no Sistema Solar. Uma colisão de galáxias vai causar um nível absurdo de instabilidade gravitacional ao redor da Via Láctea inteira. E isso pode ajetar sistemas estelares inteiros para o vazio do espaço. Se nesse ponto a humanidade tiver colônia só em poucas estrelas ao redor da galáxia, existe uma chance não desprezível de que todas elas vão ser afetadas pela colisão. O ideal é ter colonizado boas porções da galáxia dentro dos próximos 5 bilhões de anos. Bora galera, tem um tempo. E com paciência talvez até dê para chegar em alguma pequena galáxia anã que orbita a nossa Via Láctea. Se conquistarmos a galáxia, nós vamos receber o maior prêmio em tempo de vida como civilização. Nós vamos poder habitar o universo por toda a Era das Estrelas. E isso significa 100 trilhões de anos de prosperidade. E aí chegaremos no nosso último estágio de sobrevivência. Parte 4. A Era Sombria. 100 trilhões de anos é muito tempo, mas esse tempo também vai passar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que os dias são longos, mas os anos são curtos. E em 100 trilhões de anos vão existir apenas algumas poucas centenas de estrelas brilhando na galáxia. A nossa galáxia nesse ponto já não vai ser mais nem a nossa galáxia. Ela vai ser um verdadeiro monstro gigante que é o resultado da fusão de todas as galáxias do nosso grupo local. Uma vez que as últimas estrelas se apagarem, não vão existir novas estrelas. E não vai existir energia útil para ser usada no universo. Se a humanidade chegar nesse ponto despreparada, isso significa apagar junto com as estrelas. Para ir além, para habitar o universo pós-estrelas, nós precisamos mudar a atitude da civilização humana após conquistar a galáxia. E o ideal seria começar quando a última galáxia do grupo local se fundir com a Via Láctea. A partir daí, nenhum novo evento galáctico vai acontecer. E desse ponto em diante, o foco da humanidade precisaria ser guardar hidrogênio para usar depois do fim natural da vida das estrelas. Se o primeiro passo para sobreviver é se expandir, o passo seguinte é impedir que estrelas queimem suas fontes de energia rapidamente. Essa atitude mudaria literalmente a história do universo. E compraria tempo para que a gente pudesse viver mesmo depois de o universo se apagar. Talvez as últimas 100 estrelas brilhando na galáxia sejam os últimos abrigos da humanidade. Mas abrigos que não vão se apagar tão cedo, porque humanos guardaram todo o resto do hidrogênio da galáxia para essas 100 estrelas. Ou ainda melhor, os humanos guardaram todo o hidrogênio para usar a fonte de energia mais eficiente conhecida no cosmos, buracos negros. Nada conhecido gera energia em escala como jogar matéria em buracos negros. Só que para usar a energia de um, nós temos que aprender a fazer basicamente uma represa cósmica. Nós vamos precisar usar o movimento da queda de gás no buraco negro como fonte de energia. E além disso, também precisaríamos capturar a luz emitida pelo disco de acreção ao redor do buraco negro para de alguma maneira gerar energia com isso. Esses discos podem brilhar bem mais do que estrelas. Eles produzem energia de forma extremamente eficiente. Viver ao redor de um buraco negro e usar ele como fonte de energia provavelmente maximizaria o nosso tempo de vida no universo. Dito isso, os buracos negros vão existir por mais trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos. E se nós conseguirmos habitar o universo por uma fração disso, eu já consideraria um sucesso tremendo. Bicho, se eu chegar em 100 anos eu tô feliz já. Resumindo, o tempo de vida da nossa civilização vai depender de o quão longe nós formos no universo. Se a gente nunca sair da Terra, é improvável que nós vamos durar muito mais do que alguns milhões de anos. Se alcançarmos o sistema solar, o nosso tempo de vida salta para quase um bilhão de anos. E conquistar a galáxia nos compraria centenas de trilhões de anos. Ou até mais dependendo de quanta disciplina tivermos em guardar recursos. Mas e você? Se você fosse chutar quanto tempo a humanidade ainda vai durar, quantos anos você chutaria? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.